Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Ismael de Oxóssi Eu trabalho com a espiritualidade há mais de 27 anos Há mais de 27 anos eu venho jogando busos, tarô, cartas E há mais de 27 anos eu venho ajudando as pessoas espiritualmente Essa semana pessoal, eu estou com consultas abertas gratuitamente Isso mesmo, consultas abertas gratuitamente Só essa semana O que acontece? As pessoas me perguntam, mas Ismael, você só joga cartas? Não, eu jogo cartas, jogo tarô, jogo busos E também faço trabalhos, faço trabalhos espirituais Eu faço trabalho de amarração, faço trabalho de união de casal Faço trabalho de separação de rival Então tudo aquilo que for necessário fazer para ajudar a pessoa Eu faço sim Mas pessoal, vocês tem que entender uma coisa Nem tudo é amarração, tá? Nem tudo é trabalhos Eu trabalho há 27 anos com a espiritualidade Como eu já falei para vocês E o que acontece? As pessoas costumam chegar em mim e falar Poxa, mas eu fiz uma amarração e não deu certo Eu fiz uma amarração e agora a pessoa me bloqueou Agora a pessoa não atende a minha ligação, vê a minha mensagem, não manda a resposta E aí eu vou analisar o caso da pessoa e vejo que o caso dela não era de amarração Eu vejo que o caso dela era de simplesmente um banho Era simplesmente uma defumação Então vocês tem que entender que nem tudo é amarração, né? Cada 20 casos que eu pego em 19 é amarração Mas não é amarração Eu não sei por que as pessoas envolvem tanto em fazer amarração Gente, a gente precisa analisar o caso de vocês através das cartas Analisa o caso de vocês E aí é através das cartas que a gente vai dizer se é amarração, se é banho, se é defumação E o pior, tá, pessoal? Tem casos que nem tem mais solução Tem casos que infelizmente acabou O amor acabou, não tem mais jeito E aí cabe nós que estamos jogando ser sinceros com vocês E falar, olha, infelizmente o seu caso não tem mais solução Eu gostaria de te ajudar, mas eu não tenho mais como Porque o seu caso, infelizmente, já rompeu, acabou o amor Então nós temos que jogar Porque através do jogo é que você vai saber se o caso da pessoa tem solução Ou não, tá? E como eu disse, às vezes tem casos que você vai fazer uma união de casal Já vai dar certo Às vezes vai fazer um banho, vai fazer uma oração Vai fazer uma defumação e vai dar certo Então, gente, tira isso da cabeça que tudo é amarração Nem tudo é amarração, tá? Eu já sou o contrário De cada 20 casos que aparecem na minha mão Um é amarração, né? Que é o contrário do que as pessoas fazem, tá? Então, só essa semana eu vou estar com consultas abertas gratuitamente Consulta completa, tá pessoal? Vou fazer uma consulta completa pra vocês Não é aquelas consultas de 5 perguntas, de 3 perguntas, não Porque também é outra revelação que ao longo de todos esses anos Eu recebo também, as pessoas falam Poxa, eu paguei 10 reais em cada pergunta Fiz 5 perguntas e gastei 50 reais Só que eu só pude fazer uma pergunta Só fiz uma pergunta e depois eu não pude mais responder Eu não pude mais fazer perguntas Então, quer dizer, não adianta também você fazer uma consulta E só o pai de santo ou a mãe de santo falar E você não puder retrucar Não puder fazer outra pergunta em cima Não, aqui não, pessoal Aqui a gente vai fazer uma consulta completa É grátis, mas é completa Não é feita de qualquer jeito, tá? É grátis, mas ela é completa E aí você vai poder fazer perguntas Se precisar ficar 10, 20, 30, 60 minutos aqui A gente vai ficar e a gente vai resolver o seu problema A gente vai tirar as suas dúvidas, tá? Então, se você quiser fazer uma consulta gratuitamente Uma consulta completa Entra em contato comigo nesse WhatsApp Que está aparecendo lá embaixo, tá? E a gente vai estar fazendo da melhor forma possível Aí pra vocês, aí uma consulta bacana Uma consulta legal Na onde a gente vai estar tirando todas as suas dúvidas Entre em contato nesse WhatsApp que está aí embaixo Pra você marcar dia e horário Tá bom, pessoal? Eu fico no aguardo Um abraço E espero vocês lá do outro lado Lá no WhatsApp Um abraço Meu nome é Ismael de Oxóssia